Presente Posso ler aqui? Pode Olha o que elas fizeram Vamos ver o que elas fizeram Vamos ver se é algo que preste Óbvio Olha aí, cê mais, cê mais Cês mandou fazer? Fazer não É, que te comprou Ah tá Caralho, cês teve a ideia de mil graus Não, aí não exagero também Já tava feita, cês comprou da loja Caralho, quem que tá fazendo esses caras aí? Vai cobrar Não vai cobrar pra adjavar o que é porcentagem Ele desfavou o frete ainda Usem a buze Esquece, pai Se você jogar, você vai ver Essa eu não jogo não, filho É, tem que ficar de graça aí Eu tenho umas duas, três do quebra lá que eu nem jogo Esquece Tá bem, meninas Obrigado Olha, tem um folhetinho aqui Ah não, é canteira, tudo aí Não, não, isso aí é outra coisa